Deixa eu voltar a conversar com o repórter Elcio Fonseca, a gente falou há pouco de um caso de suspeita de abuso sexual lá na cidade de Patos de Minas envolvendo um senhor de 61 anos, mas esse não foi um único caso não. Uma moça também procurou a polícia. O que aconteceu com essa moça, Elcio? Sim, Rafael, este caso foi na sexta-feira à noite. A moça, de 28 anos, tinha saído de um shopping onde trabalha e estava do lado de fora aguardando a irmã buscá-la. Mas aí apareceu um homem com uma faca, segundo ela, e então ele obrigou ela a abraçá-lo e os dois caminhassem como se fossem namorados. Eles foram para uma rua escura, chegando lá o homem obrigou a mulher a tirar toda a roupa, ele também tirou a roupa e quando iria possivelmente estuprá-la, aproximou um carro. Por sorte, esse carro se aproximou, o homem acabou desistindo do crime e fugiu, Rafael. Ele acabou esquecendo a camiseta dele para trás e agora a polícia pede ajuda para tentar identificar esse suspeito, viu? Obrigado, Elcio, pelas informações. Imagino o que passa na cabeça dessa jovem, né? 28 anos apenas, sendo abusada dessa forma, estava saindo do trabalho, depois de ter trabalhado todo dia e, de repente, acontece um crime absurdo como esse. Se você tem alguma informação, por favor, ajude a polícia a identificar quem é esse criminoso.